Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Zagapornis, a minha fêmeazinha azul que estava aqui em cima do celular mas enfim, hoje a ideia é falar um pouco sobre a alimentação que eu uso, como eu alimento meus Zagapornis quais são as dicas que eu posso dar e as principais informações que eu acho legal passar acho que o principal que você tem que procurar em uma ração é uma ração que seria bem variada evite pegar aquelas rações que são para canário, para papa capim, esse tipo de ração que é bem pequenininha procure também ver qual tipo de semente que tem nessas rações geralmente essas rações de papa capim e canário são mais paínso, alpiche, que são sementes bem baratas por isso que tem mais, e elas também tem muita estrusada, muito daquelas raçõezinhas granuladas que são coloridas geralmente, vermelho, verde, elas tem muito disso, muito desses três ingredientes alpiche, paínso e essa ração estrusada que provavelmente sua ave não vai comer mas em geral, por que que ela não vai comer, né? É importante também falar disso só para não perder o fio da meada, porque não é atrativo para elas, né? geralmente o Agapornis, por exemplo, ele gosta de sementes e sementes variadas e é esse ponto que eu estou querendo chegar é que o ideal ao você procurar uma ração, ao você dar o alimento para o seu animal é procurar o alimento mais variado possível porque na natureza ele não vai comer só alpiche e paínso ele vai comer alpiche, paínso, girassol, tudo que estiver à disposição dele inclusive frutas e até, em alguns casos, insetos também, né? insetos e outros invertebrados então o que eu recomendo é a ração que eu mais gosto até hoje eu já testei várias rações, já testei ração essa de canário eu já testei porque eu não tinha opção, uma vez eu não tive opção eu comprei e tive que comprar outra, né? mas já testei ração em todos os tipos e a que eu mais gosto é a do Reino das Aves se o pessoal do Reino das Aves, a Trimbolei aqui de nervoso estiver assistindo esse vídeo, que eu duvido pô, patrocina a gente aí, pelo menos uma das rações que ia ser muito legal porque realmente a ração é de muita qualidade e o que eu valorizo muito nessa ração é que ela tem frutas então, assim, são frutas... não é nem cristalizadas, são frutas desidratadas então você tem maçã, mamão, se eu não me engano eu não sei se é mamão mas tem várias frutas, até cenoura também tem e uma variedade de sementes muito grande que aqui em casa, por exemplo, eles gostam muito das sementes maiores que são a aveia, o trigo mourisco o girassol, que é clássico, né? pra psittacígio, né? aqui mesmo ele tá regurgitando pra caramba é uma mania é o tempo todo esse negócio de regurgitar, ó enfim então, assim, isso eles adoram quando você coloca esse tipo de ração você vê uma mudança até na qualidade do animal ele fica mais gordinho eu vou te falar que eu não percebo muito isso que eu nunca consigo perceber as pessoas mesmo emagrecem, engordam eu nunca percebo e sempre tô passando vergonha por isso mas... mas, enfim no caso deles é muito importante assim como é pra gente, né? é só você se colocar no lugar do animal também que a ração é como se fosse a comida da gente se fosse todos os dias pra inço ir ao piche ia ser ruim, né, velho? então então, assim não é legal você colocar o mesmo alimento todos os dias então você ter uma ração variada é muito importante se você conseguir fazer o seu animal comer a estrusada é melhor ainda porque é um alimento realmente com muita qualidade, né? a ração estrusada tem todo um estudo as rações estrusadas são aquelas que é em forma de bolinha que são geralmente as mais caras, né? porque ela tem todo um estudo de composição nutricional pra permitir o seu animal ter a maior saúde possível, né? o que é mais comum nessas rações também é o pessoal de viveiros que criam aves pra competição utilizar esse tipo de ração, né? porque é uma ração que não dá trabalho você não tem que ficar trocando muito a ração durante o dia e ela vem com uma concentração nutricional super adequada pro seu animal, né? aí se eu lembrar mais alguma coisa eu falo daqui a pouco mas o que eu queria também tocar aqui que tá me vindo bastante aqui a cabeça são os alimentos complementares, né? então uma coisa que você tem que saber que é bem importante é que todas essas aves psittacídeos no geral répteis também tem muito isso que é o que? eles precisam de cálcio porque o metabolismo deles o corpo deles funciona muito à base de cálcio a formação das penas depende de cálcio então você precisa fornecer muito esse tipo de alimento pra eles então onde tem mais cálcio? tem na couve que são as folhas bem verdes e num é e num num vai esqueci, gente mas agora eu já lembrei e também na casca do ovo como a gente já sabe que a gente coloca muito em plantas além também de um uma um suplementozinho que a gente tem que é o que? é um é cálcio é uma barrinha de cálcio que você coloca na gaiola essa barrinha ela funciona como se fosse na natureza um depósito de cálcio pra eles desgastarem e se alimentarem desse cálcio esse cálcio ele funciona justamente como suplemento porque é muito difícil você encontrar em grandes quantidades nos alimentos então o que eles fazem o que a gente faz e os viveiros fazem é um depósitozinho de cálcio deixa eu ver se eu pego pra vocês então voltando consegui pegar aqui é essa barrinha de cálcio aqui que a gente faz mas a gente utiliza aqui deixa eu ver se melhora enfim ela tá refletindo bastante a luz aqui na minha minha câmera pelo menos mas o fato é o seguinte ela é uma mistura de cálcio se você puder usar areia e outros minerais que são vendidos em pet shop esse tipo de coisa aqui tô suando já é se você vender se você achar esses minerais areia de preferência tome cuidado com a areia se você não achar uma areia que você tenha certeza que é 100% limpa não utilize como eu fiz eu por exemplo eu não tenho areia limpa não consegui achar num pet shop olha ela aqui também a feminha aqui mas enfim é deixa eu falar de uma forma mais clara e objetiva que eu tô enrolando bastante o fato é o seguinte você tem que usar o máximo de ingredientes possíveis aqui quais são os ingredientes a areia os minerais que são na verdade são pedras pra eles desgastarem os dentes aqui você usa gesso você usa gesso e também casca de ovo por quê? porque o gesso é um tipo de cálcio é um sal de cálcio diferente a casca de ovo é outra e a areia e os outros minerais são outras composições que vão permitir essa suplementação de cálcio da melhor maneira possível então essa aqui é uma ótima adição na sua na alimentação do seu agapones então voltando pro caso eu tava falando da couve de todas as folhas que tem essa cor mais escura que geralmente elas tem mais cálcio então você tem que focar bastante nisso também sempre que você puder você oferece e sempre alternando não dê couve todos os dias porque é igual a gente a gente não vai querer comer todos os dias a mesma coisa vai lá aparecendo aqui na câmera a gente não vai querer comer todos os dias a mesma coisa e é importante essa variação também até pro organismo deles porque às vezes a digestão pode ficar dificultada e eles podem ter alguma também alguma intolerância a essas quantidades maiores de tal alimento e vai a pena dizer o seguinte também é possível que o seu animal não consiga se adaptar logo de cara a couve geralmente eles gostam bastante principalmente de couve então você pode ir tentando aos poucos e sempre colocando na gaiola sempre tentando promover esse contato que é bem importante fora isso as principais frutas que eu indico você é a maçã a banana mamão é muito bom melão também é muito legal então essas frutas eles também provavelmente não vão se adaptar de cara mas você tentando sempre você consegue sim adaptar eles a essa alimentação e é bem importante que você tenha a câmera bagunçado tanto que até a câmera travou aqui mas enfim então assim é importante você ter essa variedade grande de alimentos sempre é importante você testar o máximo possível mas quando você for fazer isso por favor por favor faça uma pesquisa na internet pesquise em vídeos tipo esse em que você pode confirmar se o alimento é positivo para eles ou não quer ver alimentos que eles não podem comer por exemplo o abacate a cebola o tomate eles não podem comer porque a semente tem proteínas tóxicas para o organismo dele a mesma coisa acontece com o chocolate então na semente do cacau que é feito chocolate ele tem ali componentes que eles não conseguem digerir e é tóxico para eles então por favor não dê não dê café batata beterraba não dê esse tipo de alimento é só você pensar da seguinte forma quando você for dar um alimento a eles e não conseguir confirmar é assim na natureza eles têm isso disponível ou seja as aves você não vê as aves cavando para procurar batatas então provavelmente elas não se alimentam de batatas quer ver outro detalhe os agapornos eles são africanos você acredita que tem na natureza eles encontram fazendas de couve na África para se alimentar então assim a couve é liberada mas pense por exemplo ela é uma folha que ela é de horta então provavelmente eles não se alimentam porque eles estão na natureza eles são animais da natureza silvestres no caso então eles não vão encontrar isso tão fácil resolveram falar aqui agora então o pensamento que eu dou é esse se eles não comem na natureza evite que é o que a batata a beterraba que são coisas que estão enterradas mandioca não dê evite bastante outro ponto também que é bem importante que eu já falei mas eu vou reforçar que é a questão da variabilidade da variação desses alimentos porque porque é o seguinte você como a gente já falou há pouco tempo você se você se alimentar de uma coisa só primeiro que você vai ficar enjoado e segundo que sua saúde vai cair muito então se você come mcdonald's todos os dias você vai passar muito mal fast food mcdonald's mcdonald's já marca mas fast food de maneira geral são alimentos muito gordurosos super gostosos mas que podem causar podem causar dano da sua saúde isso também vale para várias sementes vários alimentos que vão para os agafornes que é por exemplo o girassol e o arroz o girassol e o arroz eles são super utilizados pela galera que não conhece muito então assim eu já vi muitas vezes as pessoas falando que dão para calopicitas arroz ou muito girassol ou só dão esses alimentos porque são alimentos baratos e muito fácil de conseguir então eles dão para as aves achando que elas estão alimentadas elas vão ficar alimentadas só que super doentes entendeu então por favor tome cuidado com isso não dê só girassol não dê só não dê arroz entendeu arroz não é para você alimentar seu animal é para você se alimentar então assim esses dados é bem importante você pesquisar também então já que a gente falou da variação da alimentação dessa suplementação com cálcio que a gente mostrou aqui e desses alimentos que você não pode dar eu acho que o mais importante para você fazer com seu animal é sempre testar coisas novas eles são os Picitacídeos e os Agapornis são aves que são meio resistentes a variação de variação de qualquer coisa eles são resistentes a mudança e isso por que? porque eles são presos na natureza então a gente tem que apostar no certo tem que apostar no que eles conhecem então se eles não conhecem a banana eles não vão comer entendeu se eles não conhecem a maçã eles não vão então você tem que ir aos poucos e ir passando confiança para o seu animal isso vai junto com toda essa série de vídeos que eu estou querendo fazer e que provavelmente você vai acompanhar por aí você vai poder acompanhar aqui no canal que é você trabalhar a confiança construir essa confiança porque isso vai melhorar a sua relação você vai ficar mais feliz dele estar perto e vai melhorar a qualidade de vida do seu animal então eu acho que o vídeo vai ficando por aqui se eu tiver outras coisas para falar e tiver descoberto alguma coisa inclusive vocês podem até me ajudar nisso por favor parem aí nos comentários que a gente pode fazer outro vídeo complementando ainda mais o assunto eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhem aí a série de vídeos para conhecer mais os vídeos que já estão no canal e os vídeos que virão para conhecer mais sobre o seu animal e poder dar uma melhor qualidade de vida porque como eu falei aumentando a confiança você vai aumentar a qualidade de vida dele e vai ficar mais feliz espero que vocês tenham gostado e tchau tchau tem uma parte do vídeo que ele está mexendo tipo assim eu estou virando você pode botar ele só você vai vir depois beleza não é dizem bom modelo também também é Amém.